Olá, você! E aí, paz e bem? Vamos estudar um pouco de filosofia antiga, porém, hoje vamos ver uma ideia geral da filosofia helenística, que corresponde ao último período da história da filosofia grega. A gente pode dividir a filosofia grega em filosofia pré-socrática, filosofia clássica e a filosofia helenística. É este período, o último da filosofia antiga, que a gente vai trabalhar hoje. Vamos ver, basicamente, a filosofia estoica, a filosofia cética e a epicurista. Não vamos tratar da filosofia cínica, ela passará aqui ao largo. Veremos depois, com mais profundidade também, cada uma delas. Hoje veremos uma ideia geral dessas correntes filosóficas do helenismo. Vamos lá, então, a nossa tela, nosso canva e a nossa aula de hoje. Bom, vamos ver aqui um grande quadro sinótico e cronológico da filosofia helenística. Coloquei aí para vocês, na imagem da capa, temos a filosofia estoica, com a ideia da ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade. Então, para os estoicos, quando nós dominamos nossas paixões, quando conseguimos viver em harmonia com a própria natureza, a gente alcança a ataraxia, a imperturbabilidade, que a gente pode ver aqui com a ideia do estoico em um barco, em meio a uma grande tempestade, e o cidadão, o indivíduo estoico, está ali, pleno, tranquilo, diante de uma situação bastante complexa, em meio a uma intempérie da natureza. Vamos, então, ver o nosso conteúdo do período helenístico. Helenismo podemos definir como um termo que é derivado da obra do historiador alemão, Dreusen, Helenismus. Dreusen, escrevendo em sua obra, ele designa a influência da cultura grega em toda a região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo, desde as conquistas de Alexandre o Grande. Lembremos, bem sabemos, que Alexandre foi discípulo de Aristóteles, o filósofo grego estagirita, e depois ele vai conquistar também a Grécia, vai conquistar o Egito e vai estender seus domínios até a Índia, passando ali pela Fenícia, passando pela Pérsia e etc. Pela Babilônia e muitos outros territórios mais. Então, do estabelecimento do Império de Alexandre e dos reinos que foram criados após a sua morte. O importante é também que entendamos que Alexandre falava grego, pensava também como os gregos e vai difundir a cultura grega pelo mundo. Bom, os sucessores de Alexandre vão, sobretudo os Pitolomeus do Egito e Seleuco e os seus sucessores na Síria e na Mesopotâmia, vão levar essa cultura de Alexandre, a língua grega, a moeda grega, os valores dos gregos vão ser espalhados pelo mundo. Também um domínio cultural, que vai chegar até a dominação romana, ali em 30 a.C., que passa a marcar agora o período romano. Mas não podemos esquecer que, mesmo para os antigos romanos, o cidadão romano era aquele que, a princípio, falasse já grego ou latim. Então, vemos aqui a profunda influência da cultura grega da história romana. Basta a gente lembrar, por exemplo, que todos os livros do Novo Testamento na Bíblia foram e chegaram até nós no seu texto original em grego. O que mostra claramente para a gente como a cultura grega, como a cultura helênica, chegou até aos períodos posteriores ao mesmo domínio militar dos gregos. Quando os gregos não mais eram uma grande potência militar, mas a cultura grega ainda assim era uma grande potência no mundo. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de Alexandre o Grande, feita em um mosaico, um clássico mosaico de Alexandre. Aqui nós temos, basicamente, o ceticismo, que parte da questão da dúvida. O cético vai dizer que o conhecimento do real é impossível para um ser humano. E aí o ser humano deve suspender o juízo, renunciar às certezas. Para o cético é muito mais valioso, é muito mais interessante a busca do que propriamente a chegada ao conhecimento. Então, essa investigação satisfaz e muito também o pensador cético. O ceticismo é, nasce com Pirro de Hélis ou Pirro de Hélida. Pirro é da região do Peloponeso, na Grécia, do sul da Grécia. Ele acompanha Alexandre o Grande para o Oriente. Depois teremos Timon, e ele vai registrar a vida de Pirro, que também vai chegar até nós. Depois teremos Enesidemo, que já vai viver no século I a.C. Ele retoma o pirronismo de Pirro, que é o grande pai dos céticos, a partir do ceticismo acadêmico. Então, o cético, ele vai entender que nós não podemos ter o conhecimento absoluto de absolutamente nada. Um conhecimento real de nada. Mas nós temos a busca, e o prazer da busca é o que vai agradar um cético via de regra. Depois nós chegamos ao estoicismo. O estoicismo, que faz muito sucesso entre nós hoje, vai ter como fundador Zenão de Sítio, que viveu também ali no século IV a.C., chegando também à parte significativa do século III a.C. Por volta de 300 a.C., vai acontecer a fundação da Stoa Poiklé, em Atenas, que será o pórtico. É o porto de Atenas. A cidade de Atenas hoje é bastante grande. E nesse porto, ali, a gente vai ter onde os estoicos se reuniam. Eram chamados de os filósofos do pórtico, do porto de Atenas. Sendo, claro, Zenão de Sítio, o seu fundador. Para os estoicos, o que se deve buscar em seu telos, no fim, é uma ataraxia, uma imperturbabilidade. O homem deve dominar as suas paixões. Deve viver em harmonia com a natureza, como a gente viu lá, naquela imagem do navio, em que o estoico não sofre diante de um problema cotidiano da vida, de uma intempérie da natureza. Entre 281 e 205, teremos Crisipo, que vai liderar a escola estoica. E vai escrever uma obra de lógica. A lógica estoica acabou sucumbindo diante da lógica aristotélica que se sobrepôs. Mas a ética estoica, ela foi muito forte entre nós. E ela influenciou, e muito, os cristãos dos primeiros tempos. Do ano 4 a.C. até 55, teremos aí Sêneca, o grande político, o grande intelectual romano, filósofo Sêneca, era estoico. Assim como Epiteto. E depois, no século II d.C., o imperador Marco Aurélio, que será depois, assim como Sêneca, objeto de uma aula aqui em nosso canal. E, por fim, chegamos ao Epicurismo, de Epicuro, que vão buscar e valorizar o prazer. Mas que tipo de prazer? Um prazer que seja de modo moderado. Vamos buscar os prazeres. Se você gosta de uma boa comida, ótimo. Busquemos, e é interessante uma boa comida? Por que não? Mas não devemos ser escravos do prazer da comida. Não devemos ser escravos da gula. Isso vale para tudo. Para aquilo que nos causa prazer. Como o dormir. Dormir demais não é interessante também. Como, obviamente, também não é dormir de menos. Sexo ou coisa que valha. Bom, quem vai fundar o Epicurismo está ali para a gente. Epicuro, que viveu no século IV e III a.C. Em 306, teremos a fundação da filosofia do jardim epicurista, que busca o prazer, que valoriza o prazer, mas de modo moderado. Que vai ser a filosofia do jardim. Entre 80 e 45 a.C., teremos Pilodemo, outro significativo epicurista. E entre 98 e 50 a.C., teremos Lucrécio. Então, esse aqui é um panorama bem geral das filosofias do helenismo. Lembrando que a gente não trabalhou aqui o cinismo. Assim como também não vimos algo do neoplatonismo e do neo-aristotelismo, que podemos ver em outra aula aqui em nosso canal. Bom, como de praxe, vamos encerrar nossa aula fazendo uma questão do Enem. Aqui a questão do Enem de 2014 é a questão 24 da prova azul. Claro que é sobre o helenismo. Vamos lá. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos da vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Podemos viver sem eles. Gostar de futebol, para nós contemporâneos, pode ser um prazer, às vezes é um desprazer. Porém, não é alguma coisa necessária, é uma coisa contingente. Podemos viver claramente sem isso. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito. Quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Se vai te gerar dano, então é melhor que você os evite. Bom, Epicuro de Samos, então sabemos que a questão é sobre o epicurismo da doutrina desses principais filósofos aqui do helenismo. Vamos ao comando da questão. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, lembrando que é um prazer moderado, o homem tem como fim, como finalidade, o quê? Letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. É exatamente isso. Para o epicurista, seremos felizes, seremos plenos, estaremos satisfeitos, buscando prazer. Atenção. A escola epicurista foi mal vista posteriormente por ser chamada de hedonista. Eles não são simplesmente hedonistas, escravos dos prazeres. Eles buscam o prazer, porém, de forma comedida, como vemos aqui na letra A, que é a opção correta nessa questão do Enem. Vamos, então, agora somente descartar as outras opções. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Isso parece, muitas vezes, um pouco mais kantiano. Não é o caso aqui para a gente. Não é Kant quem está em questão, por exemplo. Letra C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Isso nos chama atenção e parece muito mais com o pensamento estoico. Aceitar o sofrimento, os limites, as dores da vida e ser resiliente. Buscar superá-los e buscar também outros caminhos e outras soluções para aqueles problemas. Não é o caso aqui. Refletir, letra D. Sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Aqui estamos no mito. Aceitar o que a divindade diz, sem questioná-la em absolutamente nada, é uma coisa muito mais antes dos pré-socráticos. É uma questão mítica. E a última letra E. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Vimos aqui, no grande quadro geral, que isso diz respeito ao pensamento cético. O cético, sim, que vai tentar a busca, tentar compreender, porém, sabendo que a razão humana não pode dar conta de todo conhecimento, é melhor você suspender o juízo e entender que não dá para conhecer tudo e todas as coisas. Então, a opção correta é a letra A. De fato, alcançar o prazer moderado e a felicidade é uma proposta da filosofia epicurista, da filosofia de Epicuro. Bom, amados e amadas, agradeço a todos. Essa aula foi uma pequena introdução e, mais adiante, a gente vai trabalhar em separado as grandes escolas da filosofia helenística. Agradeço a todos e todas. Não esqueça de deixar o seu like do trabalho do professor Carlos Alberto. E se você ainda não é inscrito e se gostou do nosso trabalho, se inscreva em nosso canal Aprendendo a Filosofar. Obrigado, um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.